A BPW foi criada em 1930, em Genebra, na Suíça, pela americana Lena Madison Phillips. O objetivo da organização, que traduzindo, chama-se Mulheres Profissionais de Negócios, é trabalhar para o empoderamento das mulheres, para que elas se destaquem em qualquer campo de atuação. São mulheres que, através do voluntariado, desenvolvem projetos para empreendedorismo e para o empoderamento feminino. Existem hoje várias conquistas da mulher, mas ainda há muita discriminação e ainda há muita desigualdade. Quando ela é bem sucedida no mercado de trabalho, ela também traz qualidade de vida à sua família, que hoje é importante nessa sociedade consumista que nós vivemos. Então é importante que a mulher trabalhe e que nesse trabalho ela dê condições de vida à sua família. Durante sua fala, a presidente da BPW, Sônia Mazeto, comparou o dinamismo das mulheres com as secóias, árvores de raízes entrelaçadas, que envolvem tudo ao seu redor. Mazeto ressalta que as mulheres exercem uma forte influência em todas as áreas da sociedade. É isso mesmo, porque eu não sei até onde eu posso ir. Eu indo, eu posso ajudar a empoderar outra e outra outra e assim é. E daí as mulheres se tornam fortes no mundo todo, não só em Coabá, mas no mundo, através desse inter-ser. Então eu falo que nós inter-somos, né, quando nós fazemos esse entrelaçamento. É um reflexo, porque se a mulher consegue o seu espaço e se ela está bem, isso vai ser reflexo nos filhos, isso vai ser reflexo na comunidade que ela vive, isso vai ser reflexo na cidade e automaticamente no mundo. Durante a cerimônia, no plenário Milton Figueiredo, a diretoria da BPW Cuiabá homenageou várias precursoras e líderes atuais da organização aqui na capital. O deputado Van Cley Carvalho, requerente desta sessão especial, também foi homenageado. O parlamentar destacou o esforço e a dedicação de todas as mulheres BPW. Além do trabalho de empoderamento, do trabalho do empreendedorismo das mulheres, o trabalho social que elas fazem, entre várias novidades, entre várias iniciativas importantes, que eu descobri após eu estar como deputado à BPW, se não foi a, foi uma das mais importantes associações que eu conheci aqui em Cuiabá. Então eu estou muito feliz em poder estar participando desse momento histórico e importantíssimo para essa associação e na vida dessas mulheres.